Relaxamento do corpo e da mente. Os cuidados com a saúde já entraram na rotina de empresas de Goiânia e de todo o Brasil. A gente que trabalha com muito tempo sentado, ajuda bastante para prevenir lesões, né? E é uma qualidade de vida, né? Melhora a nossa qualidade de vida. A ginástica é fisiológica, ela tem exercícios, a parte física, motora, mas ela tem um lado da saúde mental fantástico, que é só o fato do funcionário levantar, ele sair um pouquinho da sua estação de trabalho, ele tirar um pouco o foco dele da atenção ali, da demanda de serviço, isso já ajuda, já desestresse ele um pouquinho, alivia a atenção e tem um resultado excelente. E a questão social com os outros colegas também, porque ele trabalha às vezes num ambiente que ele nem conhece quem é que trabalha com ele, ele não sabe nem o nome, nenhum momento da ginástica, é um momento que junta ali o pessoal e ri com o colega, brinca, e então esse é um ponto muito legal, que nem sempre é só o alongamento. A ginástica tem alongamento, tem exercícios, tem coordenação motora, treino de equilíbrio, mas tem um lado social e psicológico muito forte, muito importante também. No horário de almoço e nos intervalos de trabalho, os funcionários da supermédica podem descansar e interagir. Desse jeito, o ambiente aqui fica mais leve e tranquilo. Na sala de descanso dá até para tirar um cochilo, ou quem quiser ler tem uma pequena biblioteca. Nessa sala dá para dar boas risadas com os colegas, tem mesa de sinuca e de pebolim. O que a gente até faz é ter um parceiro fixo, então não, eu só jogo com ele, então se não for com ele, não dá certo, aí ajuda bastante. A gente estreita os laços. A empresa teve essa iniciativa em 2019, em meados de janeiro, e desde então, por mexermos muito com processos, é tudo uma rotina pré-estabelecida, então é algo que ajuda até mesmo na execução desses processos. Então nós temos aqui a parte administrativa, nós temos a parte logística, então é algo que dá uma tranquilizada no pessoal, e em meio ao dia a dia, à correria, porque exige muita concentração nas atividades que todos executam hoje. O diretor disse que a produtividade e a concentração aumentaram depois dessas mudanças de hábitos. As empresas hoje que não investir nessa questão da pessoa, do emocional, do psicológico das pessoas, trazer essas atrativas para dentro das empresas, elas vão ficar para trás. Mas a saúde física não é a única beneficiada. A psicóloga explica que a mente ganha muito com todo esse cuidado. Sem saúde mental não existe saúde. Então quando a gente fala no ambiente laboral, no ambiente corporativo, nós temos que pensar que essas pessoas precisam estar bem. E para que elas estejam bem, para que elas possam produzir, engajar no trabalho, elas precisam se sentir bem. E sentir bem significa que ela tem que estar emocionalmente, psicologicamente inteira, saudável, para que possa tanto conectar com a relação às pessoas, assim como também no desenvolvimento do trabalho de um modo geral. Os ambientes de trabalho, os ambientes corporativos, eles precisam ser ambientes que promovam ou que preservem a saúde e o bem-estar do colaborador. Quebra um pouco da rotina, e quando você volta, você volta com mais foco, você volta mais motivado, com mais atenção. Então eu acho bastante importante, agrega bastante.